E teve um outro troço daquela reunião que se fala ali que o Wilson Witzel, o então governador do Rio, teria se oferecido para resolver as coisas para o Flávio em troca de um mimo. O que a gente tem? Vai lá. Quando ainda era deputado estadual. Em nota, o ex-governador do Rio falou em confusão mental de Bolsonaro, que teria se confundido mais uma vez. Witzel alegou que o ex-presidente já havia mencionado conversas que nunca teriam acontecido. O fato é que eles se estranharam. Eram aliados, eram aliados inquebrantáveis. O Witzel foi eleito, inclusive com a ajuda do Sérgio Moro, a época do aliado dele lá, o juiz Bombadão. O juiz do Rio de Janeiro. O Flávio Itabaiana. Não. Ah, o Marcelo Bretas. Marcelo Bretas. Ah, perdão. Que houve divulgação, de investigação, de não sei o quê, de falsa delação. E isso ajudou a candidatura do Witzel. Um nome que até então ninguém conhecia. E quando você viu, o Witzel estava lá, nas cabeças. Foi eleito com o apoio do Bolsonaro. Witzel esse que participou, ele ajudou a rasgar a placa da Marielle. Vocês lembram disso? Sim. Coisa mais absurda. Junto com Daniel Silveira. Não é isso? Então, depois, aliados que eram, se tornaram inimigos mortais. E o bolsonarismo ajudou a derrubar o Witzel. Livrou a cara do Witzel. No impeachment do Witzel, o bolsonarismo apoiou. O que se sabia à época, é que o Bolsonaro achava que o Witzel queria se candidatar à presidência. Mas, vai bem, mas estava tão longe ainda, né? Aqui, ali na conversa, fala-se de uma tentativa de, o quê? Uma troca. Eu resolvo o problema do Flávio e vocês me dão a indicação para o ministro do Supremo. É o que está ali. O Witzel está negando. E aí E aí E aí